Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele que vem do alto está acima de todos. Que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Deus dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Stanislau, um mártir. Santo Stanislau, ele foi mártir da Cracóvia, na Polônia, que se distinguiu pelo serviço às pessoas, aos pobres e por uma pregação incansável e um zelo transformador. Peçamos, então, a Santo Stanislau, que ele interceda por nós e que nós possamos também ser fiéis até a morte na nossa fé em Jesus Cristo e também na Igreja Católica. O Evangelho de hoje está em São João, capítulo 3, do versículo 31 a 36. Mais uma vez, Jesus vai deixando claro para cada um de nós que nós devemos fazer uma escolha concreta. Ou nós somos de Jesus, como Santo Stanislau foi, e por isso ele derramou sangue e ele testemunhou a sua fé ao ponto de morrer por nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós não daremos crédito a Jesus e vamos nos colocar do lado contrário. Jesus aqui, ele começa a dizer o seguinte, que aquele que vem do alto está acima de todos. Lembremos que quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, ele fala justamente isso. Ele fala que se ela quer ser a mãe de Nosso Senhor, a mãe de Deus, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nossa Senhora ficou assim espantada, porque ela não sabia como isso se daria, porque ela não conhecia homem nenhum. e o anjo disse, o arcanjo falou que o poder do alto viria sobre ela, o Espírito Santo viria sobre ela. E aquele que nascer dela é o Filho de Deus. Então, ele vem do alto. Jesus, ele já existia antes de todas as coisas passarem a existir neste tempo em que nós vivemos. Jesus já existia na eternidade. Ele foi gerado pelo Pai. Jesus é Deus. Ele sempre existiu. Então, ele é do alto. Então, se ele é do alto, ele é Deus. Então, agora, Jesus está deixando bem claro que qualquer Deus, e aqui é Deus com D minúsculo, qualquer pessoa que esteja servindo a esses deuses, eles precisarão largar esses deuses, porque esses deuses são de criação humana. Aí você entra na história da humanidade, você vai ver os povos com as suas religiões e seus deuses próprios. Então, Jesus está dizendo, esses deuses não vieram de cima, ou seja, não vieram da eternidade. Esses deuses, eles não existiam. Eles passaram a existir a partir da criação do homem. O homem foi criado. O homem, por necessidade de querer ter um ser superior, eles criaram os seus próprios deuses. E Jesus, agora, ele vem do céu para mostrar para as outras religiões que eles precisarão largar esses deuses e servir ao Deus único e verdadeiro. Por isso que na conversa de Jesus com Nicodemus, Jesus deixou isso bem claro, depois vocês podem conferir, João, capítulo 3, ali, a partir do versículo 1, quando Jesus fala que é preciso nascer do alto. É preciso nascer do alto. É preciso nascer do Espírito. É preciso passar pela água e largar a imundície do pecado original para viver uma vida nova e aí ganhar o céu. Então, Jesus, ele é, ele veio do alto. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Quem é da terra é assim. Não tem essa capacidade de falar das coisas do céu como Jesus, muitas vezes, ele falou contando através das parábolas. Jesus veio do céu. Então, ele sabe o que é o céu. Ele sabe porque ele é Deus. Deus. dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Deixa eu ler aqui de novo porque parece que eu me atrapalhei. Eu pulei aqui um versículo. Então, veja, Jesus está dizendo o que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Agora vem aquilo que eu me atrapalhei e quero consertar agora. Aquele que vem do céu está acima de todos. Quem é que veio do céu? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio do céu. Então, como Jesus veio do céu, ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas, infelizmente, ninguém aceita o seu testemunho porque não querem abrir o coração para nosso Senhor. E aí a importância de se pregar o Evangelho para que as pessoas possam abrir o coração para Jesus. Porque se elas não abrem o coração de Jesus, elas vão se perder. Se elas não abrem o coração para Jesus, eles jamais, eles irão acabar se perdendo. Aí Jesus continua quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Então, em toda a história da igreja, todos aqueles que foram se convertendo, que foram mudando de vida, eles foram atestando que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. imagine quando os jesuítas chegaram aqui e aqui nós temos São José de Anchieta, quando ele começou a pregar aqui e aqueles indígenas que não conheciam o nosso Senhor Jesus Cristo, eles começaram a abrir o coração, foram batizados, começaram a adorar nosso Senhor, começaram a comungar, a se confessar, a levar uma vida santa, então eles começaram, a partir daí, a testemunhar que Deus, que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. e aí, por eles atestarem que Jesus é o Deus verdadeiro, eles abandonaram a idolatria que eles tinham de adorar a lua, de adorar o sol, de adorar a terra, de adorar a água. Então, eles atestaram que Jesus é verdadeiro. de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O pai ama o filho e entregou tudo em sua mão. No momento que Jesus morre na cruz, tudo agora se sujeita, se submete a nosso Senhor ao Jesus Cristo. Por isso que lá na carta aos filipenses vai dizer que Jesus foi obediente ao pai ao ponto de que ele deu a própria vida e o pai o exaltou. Que ao simples pronunciar do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e até nos infernos. embora os demônios não queiram, mas eles têm que adorar nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, né, quantas passagens ali no evangelho, nos evangelhos que nós vamos vendo que quando eles chegam e vêem Jesus eles se dobram. Mas não é porque eles querem, eles são obrigados, eles têm que admitir que verdadeiramente Jesus é Deus. e aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aqui, meus irmãos, é o ponto fundamental do que Jesus está falando agora. Só terá a vida eterna aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. se não crê em Jesus, porque Jesus deixou isso bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, se não for por mim, é isso que Jesus disse. Então, se a pessoa, ela não adere a nosso Senhor Jesus Cristo. Se ela não coloca Jesus como Deus, como princípio maior, ela não se salva, ela não tem a vida eterna e quem está falando isso é Jesus. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 36, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Graças a Deus, nós católicos, nós cremos em Jesus. Nós cremos. Por isso que nós somos católicos. Então, se nós cremos em Jesus, no caso, nós possuímos a vida eterna. aquele porém que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então, veja, aquele, vou repetir, aquele porém que rejeita o Filho não verá a vida. Que vida é essa? A vida é eterna, meus irmãos. essa vida que nós temos aqui, ela é passageira. Recentemente, aqui na, no caso, na semana passada, um rapaz aqui, em Cachoeira Paulista, que, eu era diretor espiritual dele, ele foi acometido, acometido de um câncer e teve que fazer uma cirurgia. Depois de fazer a cirurgia, a coisa foi se agravando, se agravando, ele acabou morrendo. Mas um rapaz de Deus, um homem de Deus, vivia para as coisas e de Deus. Ele, diante disso, diante desta vida que ele tinha, vivia para a igreja, estava fazendo a faculdade, ele quis entrar no seminário, acabou não encontrando o lugar, e aí ele começou a fazer direito, mas no fundo, no fundo, ele ainda pensava em procurar o seminário, vivia uma vida com Deus. E, de repente, diante desta doença que se agravou, ele acabou indo para a eternidade. E foi para a eternidade desse tempo pascal. mas numa vida santa. Veja o que é que Jesus está dizendo no evangelho. Aquele que acredita no filho possui a vida eterna. Rafael acreditou em Jesus Cristo, ele vivia para Jesus e ele foi para a vida eterna. É aqui eu quero distinguir justamente com você essa questão da vida eterna. Para a vida eterna, meus irmãos, todos nós iremos. Todos nós iremos. Mas existe a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Rafael foi para a vida eterna com Deus. Porque ele testemunhou, ele viveu a vida santa, ele vivia, ele lia a vida dos santos, ele gostava das coisas da igreja e e ai daquele que falasse mal da igreja. Rapaz fiel. Assim que Jesus está dizendo que aquele que crê no filho vai para a eternidade, para o céu. Agora imaginemos aqueles que são o contrário, aqueles que não levaram uma vida com Deus, que levaram uma vida errada, que não quiseram saber do Senhor, que rejeitaram o Senhor, que rejeitaram o batismo, que mudaram de religião e que vivem uma vida aí de qualquer jeito nesse mundo. Vai para a eternidade? Vai também para a eternidade, mas vai para a eternidade não no céu, mas no inferno. É isso que Jesus está apontando para nós no evangelho e o tempo pascal meus irmãos, é o tempo para isso. É o tempo de nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sejamos fiéis ao Senhor. Procuremos em tudo fazer a vontade de Deus e aí Jesus continua aquele que acredita no filho possui a vida eterna. Aquele porém, olha bem, é o que eu falei antes, tá vendo? aquele porém que rejeita o filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Imagina o que Jesus está dizendo, a ira de Deus permanece naquelas pessoas que rejeitam Jesus Cristo, que não querem saber de Jesus, que abandonaram Jesus, a ira de Deus está sobre ele. Meus irmãos, quando Jesus morre na cruz, Jesus nos reconcilia com o Pai. Por isso que aqueles que aceitam o Senhor, ao viver esta vida e passa para outra, ele ganha a vida eterna e vai estar com Deus. Mas quem rejeita a ira de Deus está sobre ele, está sobre ele, mas há ainda uma possibilidade da pessoa mudar. Se a pessoa mudar, aí, claro, vai para a eternidade com Deus. Mas se ela morre rejeitando o Senhor sem querer saber de Deus, vai ser terrível, meus irmãos. Ouvir de Jesus aquela palavra eu não te conheço ide para o fogo eterno, meu Deus, livra-me deste mal. Eu quero o céu e eu sei que você também quer o céu, vamos viver a fidelidade no Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu vivi nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima de me valer, valer-me Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a vossa Mãe Maria Santíssima. E desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.